O amigo ou a amiga aceita um Expresso Martini feito de cachaça? Mais uma da série, vamos dar o troco? Eu quero um Expresso Martini, mas você sabe que Expresso Martini é feito com vodka. E o que nós vamos fazer? Simplesmente, meu amigo, eu vou trocar a minha vodka por uma cachaça envelhecida em castanheira. Estância Moretti, castanheira. O Expresso Martini, a gente vai pegar a coqueteleira já com gelo. Peguei um licor de café, esse daqui é o licor de café 1727. Ele é feito lá em Minas Gerais, ele é feito pela Vale Verde. 10ml de licor de café, 10ml de xarope de açúcar, 50ml da nossa cachaça Estância Moretti, castanheira. Olha o que nós temos aqui, um Expresso curto. Olha a densidade desse Expresso Martini. Vamos colocar uns grãozinhos de café. Será que ficou bom? Saúde, meus amigos. Isso é bom até umas horas. Não quer chamar de Expresso Martini? Chama de Expresso Martini da Vila. É devagar, meu amigo. É devagar, é devagarinho. Saúde!